Olá, boa tarde, boa terça-feira pra você. Hoje, 31 de maio. Seja muito bem-vindo ao NT Sul. Agora, meio-dia em ponto e começamos o NT Sul de hoje falando dos números da nossa Fena Arroz 2016. Cerca de 23 mil e 600 pessoas pagaram pra visitar a 19ª Feira Nacional do Arroz em Cachoeira do Sul. Segundo a organização da Fena Arroz, o público total, incluindo pagantes, expositores, prestadores de serviço e nós, da imprensa, quase atingiu 60 mil acessos. Os negócios somaram cerca de 210 milhões de reais. Nossa equipe conversou com o presidente da feira. Luiz Silva se diz satisfeito com o resultado, que ficou 10% acima da última edição. Presidente, boa tarde. Quais setores venderam mais nesta feira? Boa tarde. Realmente, nós temos agora que apresentar esses números. Na Fena Arroz passada, nós tivemos uma estimativa de venda de 190 a 200 milhões e, esse ano, alcançamos o limite de 210 milhões. O que, para a Fena Arroz foi muito bom, porque, como todo mundo sabe, a gente vive aí a economia bastante abalada com a crise. Então, a gente conseguiu superar as expectativas da 19ª Fena Arroz, atingindo essa meta, que não são negócios todos eles realizados dentro da feira. Então, não é uma venda, assim, certa que será isso. É 210 milhões de estimativas. Isso é o que as empresas apresentam a vocês. Mas, se a gente pudesse dizer um número concreto do que foi comercializado, o que realmente o visitante veio aqui, comprou e levou para casa. Isso a gente tem, esse número? Não. Esse número nós não temos, até porque o expositor não informa a gente o valor que ele comercializou. A gente tem sempre uma estimativa. A gente conversa com eles durante o período da feira. A gente tem uma visita oficial que se faz junto com as soberanas. E, nessa conversa, a gente vai perguntando e fazendo uma estimativa. Se faz isso por estimativa. Real, ninguém vai te dizer. O negociante faz parte do negócio. Faz parte da feira, até porque a próxima edição, daqui a dois anos, quer trazer expositores. Com certeza. E a gente trabalha com eles sempre de acordo com o que eles nos informam. E a gente consegue fazer essa estimativa. Não é nós. Todas as feiras são feitas assim. Uma estimativa. E essa estimativa chegou a 210 milhões, superando a nossa expectativa. Por isso que eu digo que tivemos uma grande feira. Foi seis dias de grandes negócios. Seis dias de visitação muito boa de público. Há muito tempo não viria um número bastante expressivo de autoridades dentro da feira. Tivemos o governador. Tivemos o vice-governador. Há 18 anos não vinha um ministro da agricultura. E esse ano veio o ministro da agricultura fazendo a sua primeira viagem como ministro aqui em Cachoeira do Sul. E vindo para a abertura da feira. Isso, para nós, foi uma satisfação muito grande. Porque, na comemoração dos nossos 75 anos de feira, a gente teve a visita de um ministro da agricultura. A gente teve em torno de 25 mil ingressos de acesso vendidos aqui na 19ª edição da Fê na Arroz. Esse número satisfez a diretoria? Esse número, baseando isso também dentro do que estamos vivendo hoje, para nós também foi um número bom. Porque são 25 mil pessoas que, de uma forma ou de outra, pagaram para entrar na feira. Ou pagaram o meio ingresso, ou pagaram o ingresso inteiro. Ou entraram com o veículo, que tu vai ver depois aqui na demonstração que tem veículo num valor incluído o passageiro junto. Então, para nós foi muito bom. Acho que isso aí foi um público bastante expressivo. Na real, de acesso dentro da feira, nós tivemos 60 mil pessoas de acesso. Quanto aos expositores que vieram aqui para a Cachoeira do Sul, claro, uma grande parte é daqui do município, mas muita gente de fora também. Ficou satisfeita com a Fê na Arroz? Muito. Isso eu mesmo posso te falar, porque é uma visita que depende de mim fazer com o expositor. Falei com um por um deles. Todos eles conseguiram os seus objetivos, que foi vir à feira apresentar o seu material e conseguir fazer aqui um encaminhamento de grandes negócios. É esse o significado da feira, que a feira serve para fazer negócio, fazer encaminhamento de negócios. Muito obrigada pelas informações, presidente. Obrigado a todos. E atenção estudantes. A próxima quinta-feira é o prazo limite para as inscrições no SISU do segundo semestre de 2016. O sistema de seleção unificada do Ministério da Educação é a oportunidade de uma graduação superior gratuita em uma instituição pública do país. Lena Caetano traz as informações. Para participar do SISU, basicamente, o candidato precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio em 2015 e ter tirado nota superior a zero na prova de redação. Cada candidato tem direito a até duas opções de cursos. Aqui em Cachoeira do Sul, através da Universidade Federal de Santa Maria, cinco opções de cursos estão sendo disponibilizadas. Os cursos são Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agrícola, Engenharia de Transporte e Logística, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Nesta edição do SISU, 65 instituições públicas federais estão disponibilizando 56.422 vagas. Todas as informações sobre o processo estão disponíveis no site do MEC SISU. As inscrições também devem ser feitas através do site, impreterivelmente, até 23h59min da próxima quinta-feira, dia 2 de junho. No fim da tarde de ontem, o governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou um novo parcelamento de salários do funcionalismo público. Com crédito inicial das duas primeiras faixas, cerca de 73% do funcionalismo recebe seus vencimentos de maneira integral. Ou seja, quem ganha até 3.500 reais vai receber o salário normalmente hoje. A expectativa da Secretaria da Fazenda é complementar as demais quatro faixas de salário até o dia 13 de junho. Nós vamos para um rápido intervalo agora e daqui a pouco você vai ver uma entrevista exclusiva com o advogado Alexandre Rolweg. Ele foi atropelado em cima da calçada por um carro em alta velocidade e ainda na contramão. Isso aconteceu em Cachoeira do Sul no mês de março. Depois do atropelamento e do longo período de internação e de recuperação, é a primeira vez que Rolweg fala sobre o assunto. Eu acho que assim, ó, o apoio que eu tive dado para minha família e meus irmãos, que também deixaram só em nenhum minuto, tem um pouco de fé, um pouco de sorte, tudo misturado, né? Isso aí. Fico bom. Não gostei nada de falar disso. Eu não gostei. Primeira vez que eu estou conversando assim um pouco... Sobre isso? Sobre isso. Então, umas coisas, foge um pouco do meu controle. Estamos de volta agora a meio-dia e onze, meio-dia e onze pelo horário de Brasília e saiu o resultado do Dia do Desafio 2016, evento promovido pelo Sesc em parceria com as prefeituras municipais. Em Cachoeira do Sul, foram 20.678 participantes, contabilizando 24,67% da população do município. Embora o número de atletas tenha sido maior do que em 2015, que teve 20.180 pessoas envolvidas, Cachoeira do Sul não foi a vencedora. Perdeu o primeiro lugar para a cidade de Iguerote, da Venezuela, que conseguiu que 41,24% de sua população participasse das atividades. É, perdemos o Dia do Desafio, mas o nosso hospital ganhou em melhorias. O Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul recebeu um montante de mais de 120 mil reais da lojinha do HCB. O valor foi investido na reforma e ampliação da sala de recuperação do centro cirúrgico. E a lojinha ainda atendeu ao pedido dos pacientes. Todos os quartos do SUS agora terão televisores. Para o paciente focar menos a doença, ajudando no tratamento, entretenimento, informação, a gente então apresentou esse projeto para as voluntárias, elas aceitaram. Eles pediram muito televisão para se interterrem, que ficava muito monótono ficar em um quarto sem televisão. Então a gente pegou e comprou essa televisão. Agora vão começar as instalações. Geralmente vai ser mais ou menos de duas a três por dia instalada. As voluntárias aceitaram este outro investimento. As peças vendidas na lojinha do HCB também deram conta de ampliar a sala de recuperação do centro cirúrgico. O espaço, que comportava nove pacientes, agora tem capacidade para 14. Então ano passado foi investido esse recurso todo na ampliação da recuperação. Que é a recuperação do bloco cirúrgico, o local onde os pacientes ficam pós cirurgia. E antes de poder ir para casa ou para um quarto no hospital. Então essa sala foi ampliada, nós tínhamos nove leitos. Era um gargalo que a gente tinha, que muitas vezes cirurgias eram trancadas, não podiam ser executadas, em função da falta de leitos. Então foram ampliados de nove para 14 leitos, possibilitando então que a cirurgia funcione a pleno no hospital. Então essa é uma melhoria, que traz mais segurança, uma maior produtividade. E a gente consegue então ter o volume cirúrgico atendendo a necessidade do hospital. E aqui na lojinha do HCB as peças variam de 10 centavos ao preço máximo de 80 reais. A Ruth estava me contando que são 30 voluntárias que hoje trabalham de segunda a sexta-feira. Somos 30 voluntárias de segunda a sexta. Tudo aqui vai para comércio? Tudo é válido, desde louças, talheres, panelas, roupas, brinquedos. O que não precisa servir na sua casa, pode trazer, que é muito bem aceito. Provável que seja este espírito solidário que acumula bons resultados. Nos 15 anos de trabalho, a lojinha conseguiu arrecadar e doar ao hospital um milhão de reais. Nos deixa muito contentes também de poder oferecer um pouquinho mais de conforto nesse momento para a comunidade que nos procura, que tanto nos apoia. Então é um momento feliz para nós, para a lojinha também. E é uma maneira de a gente prestar contas desse movimento que a lojinha faz, receber doações, vender e repassar para o hospital. Então um círculo virtuoso que dá certo, a comunidade ajudando o hospital e o hospital podendo reverter isso em benefício da comunidade. Eu acho muito satisfatório para a gente. A gente faz o trabalho com muito amor, talvez não seja bem feito, mas com muito amor ele é feito. E a gente vê os resultados e é melhor ainda. As pessoas vão no hospital e às vezes passam por aqui. Eu estive hospitalizado, parente dele, a gente viu a plaquinha de vocês. Daí eu acho que se torna muito, muito gratificante para todas nós. Quando se trata de violência, qualquer que seja, a sociedade vem adotando um perfil mais combativo, de inconformismo mesmo. Movimentos em redes sociais e busca de apoio nas esferas judicial e policial não são mais tabu para quem não é conivente com crimes. Quando se trata de violência sexual, ainda mais envolvendo menores, estratégias estão sendo adotadas para que redes de apoio impeçam o cometimento desse tipo de crime. O país acompanha estarrecido à violência extrema que aconteceu no Rio de Janeiro com uma jovem de 16 anos. Veja o que as autoridades em Cachoeira do Sul estão fazendo para evitar este tipo de delito. Uma postura coletiva de enfrentamento a crimes sexuais pode ser percebida esta semana, quando um crime de estupro coletivo ganhou o país e o mundo. As investigações seguem e os movimentos de combate e repúdio crescem vultuosamente. Redes de apoio a menores, vítimas de violência sexual, ações de conscientização e de repressão por conta das autoridades policiais têm sido o caminho encontrado para coibir ou, no mínimo, reduzir os índices registrados em crimes dessa natureza. Em Cachoeira do Sul, tanto a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente como a Promotoria Especializada trabalham em conjunto com escolas, entidades, órgãos de saúde e associações em geral para dar suporte tanto a vítimas como a familiares. E mais importante, desmistificam o risco de denunciar indevidamente, resguardando tanto a vítima quanto a família e não cometendo erros na responsabilização de um possível suspeito. Promotora, de que forma o MP atua nessa área específica de combate a crimes sexuais infantis ou até do resguardo das vítimas? Bom, toda situação que envolva violação sexual de criança ou de adolescente é comunicada ao Ministério Público, por qualquer órgão que tenha conhecimento dela. Então, nós temos a frente que é desenvolvida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que trabalha na repressão do crime realmente, na apuração desses crimes, na investigação, e a frente do Ministério Público, que é no campo da proteção, protetiva realmente, de acolhimento a essa criança ou a esse adolescente que venha a ser vítima de exploração sexual, de prostituição infantil, de estupro intrafamiliar ou extrafamiliar, de qualquer forma, todos eles são acolhidos aqui pela Promotoria, que vai dando os direcionamentos conforme for a situação, conforme for o caso. Certo. E a bem, na verdade, existe também um fomento na denúncia, de que forma o MP trabalha nisso, quais são os canais, de que forma as pessoas podem se sentir acolhidas e tranquilas para denunciar os crimes de que são vítimas ou que percebem que existem vítimas envolvidas? Certamente. Esse canal da denúncia é tão importante quanto a investigação, porque é uma engrenagem que tem que circular sempre muito bem atualizada, muito bem informada. Então, as vias de denúncia podem ser várias. Nós, aqui na Promotoria, trabalhamos com encontros periódicos, com as escolas, com o Conselho Tutelar, com a Casa do Lar Transitório, o Lar Bem Me Quer, com os agentes comunitários de saúde, com a Coordenadoria Regional de Saúde e de Educação, Secretaria de Educação. Então, todos esses órgãos são sempre cientificados de que podem e devem fazer essas denúncias, porque elas vão ser reservadas, elas vão ser resguardadas, mas elas vão ser apuradas. Existe uma crença, e ela não é 100% verdadeira, que as pessoas se sentem retraídas de denunciar, dizendo, mas eu nunca vi nada, eu não sei de nada, eu não tenho coragem de fazer, porque depois eu vou estar acusando alguém injustamente. Com relação a isso, as pessoas não precisam se preocupar, elas não têm que se preocupar. Essa é uma preocupação que o Ministério Público e a Polícia vão ter que ter. Aquele que suspeita de um abuso, de que tenha como vítima uma criança ou um adolescente, ou exploração sexual, prostituição infantil, enfim, qualquer corrupção, qualquer forma de violação dos direitos da criança e do adolescente, ele tem sim o dever de denunciar, e ele não precisa se preocupar com isso, com essa, com essa, ah, eu vou estar acusando alguém injustamente. A conduta criminosa de acusar alguém injustamente, ela exige que aquele que está denunciando saiba que não é verdadeiro. Então, se ele tem uma suspeita de que seja verdadeiro, ele pode denunciar, vão ser garantidas todas as prerrogativas daquele que está sendo investigado, ele não vai ser exposto, ele não vai ser, até que se tenha algum indicativo que leve realmente a pessoa dele à prática de algum crime dessa natureza. Então, essa é a parte mais importante, realmente, do trabalho de proteção das vítimas, é que aquele que tem conhecimento de uma violação de direitos, saiba que pode denunciar sim, que ele não vai estar agindo levianamente, ele vai estar agindo de forma responsável, e a forma de condução do trabalho, aí sim fica a cargo do Ministério Público e da Delegacia de Polícia. Não precisa ter medo de denunciar, e bem pelo contrário, é importante colaborar com essa ação, e que fique claro que a pessoa, até que seja responsabilizada, não corre nenhum risco. Não corre, não corre nenhum risco, e uma ferramenta, além de todas essas, então, a pessoa que suspeita de um abuso, e acredita que possa estar acontecendo algo que mereça ser investigado, ela pode procurar tanto a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, quanto qualquer outra Delegacia, quanto os agentes comunitários da saúde, o Ambulatório Vida, qualquer ente ou órgão do Sistema Público de Saúde, do Sistema de Assistência Social, o Conselho Tutelar, prioritariamente, e o Disque 100, que é uma forma de, pelo telefone, de forma anônima, se descreverem fatos e se provocar uma investigação. Todo e qualquer fato levado ao conhecimento do Poder Público pelo Disque 100, ele é apurado. Aquilo que não tem pertinência, aquilo que não se confirma, é arquivado, e diariamente são arquivados inúmeros expedientes. E nem por isso a gente fica noticiando que tem essa suspeita A, B ou C. Os casos são todos apurados e recebem os seus encaminhamentos. Então, a comunidade pode ficar bem tranquila, porque ela não fica nem sabendo, muitas vezes, dos arquivamentos, porque ela não tem que, ela realmente não precisa ser noticiado. Aquilo ali, então, é uma forma de muita tranquilidade, é um dever de proteção, realmente, que todos temos, e temos ferramentas para fazer isso com a nossa consciência bem tranquila, de que estamos protegendo e não estamos nos metendo dentro do ambiente de casa. O que se passa em casa tem que ser levado ao conhecimento da polícia, as denúncias têm que ser averiguadas, sim, e não há por que o cidadão de bem se preocupar de denunciar uma suspeita que ele tem, porque ela pode ser arquivada e vai ser, se não houver elementos, com tranquilidade. A Polícia Civil, inclusive, realiza operações de orientação sobre as implicações acerca do cometimento de crimes sexuais. Neste mês, Cachoeira uniu-se ao Estado na Operação Cinderela. Felizmente, em Cachoeira do Sul, nós não contamos com muitas denúncias de exploração sexual infantil, e, quando chega alguma informação para a polícia, nós já fazemos a verificação imediata. Nós realizamos uma operação semana passada com relação a esse tipo de delito, justamente em razão do dia de prevenção à exploração sexual infantil. Eu acredito que em Cachoeira já exista uma cultura da não prática desse tipo de delito, até porque as pessoas já vêm sendo conscientizadas, a Polícia Civil, inclusive, já realizou, vem realizando anualmente fiscalizações com relação a esse tipo de delito. Em razão disso, a gente acredita que já exista uma cultura das pessoas com relação à gravidade desse tipo de crime. Então, nós não temos muitos casos, mas a gente espera que as pessoas continuem a entender da gravidade desse delito e a não, então, praticar esse tipo de crime. Delegada, é importante ressaltar o papel da Polícia Civil, que é na reprimenda desse tipo de ações. Nós falávamos com a promotoria pública, existe uma parceria aí, mas, na verdade, a Polícia Civil tem como objetivo a coibição desses crimes e a punibilidade, é isso? Exatamente. Quando chega alguma denúncia em específico com relação à violência sexual de alguma criança ou adolescente, ou mesmo exploração sexual, a gente procura já agir de forma imediata, justamente para impedir que esse tipo de crime acabe se perpetuando ou que outros crimes aconteçam. Então, a gente, normalmente, já toma algumas medidas bem contundentes para a repressão desse tipo de delito. Então, a Polícia Civil tem sido bastante atuante, porque a gente entende que qualquer crime que esteja relacionado à violência sexual ou exploração sexual de crianças ou adolescentes tem uma gravidade bastante grande. É importante também a gente lembrar que existe toda uma estrutura de acolhimento, inclusive para a coleta de testemunhos, enfim. Como é que funciona o trabalho da DPCA nesse sentido? A gente conta com uma equipe especializada, que presta, que realiza a investigação desse tipo de crime. Atualmente, a gente tem na delegacia uma policial que realiza o depoimento sem dano, que, na verdade, é uma oitiva toda diferenciada com relação a crianças e adolescentes que foram vítimas de violência, qualquer tipo de violência sexual. Então, a gente já tem uma metodologia que é específica para a comprovação desse tipo de crime. Algumas empresas, como forma de atentar para o Dia Nacional de Combate ao Uso e Exploração Sexual Infantil, transcorrido no último dia 18, realizaram ações como palestras e conscientização a motoristas, como a Duratex, por exemplo. Lembrando que muitos casos de prostituição infantil são registrados nas estradas e vias de acesso às cidades. Lúcia, cabe a nós. E é claro que a apuração, a investigação dos casos cabe ao Ministério Público e às delegacias responsáveis. Todo tipo de violência é inaceitável. E sobre a violência sexual especificamente, que é uma das mais repugnantes que o ser humano pode cometer, Júlia Mafuz tem algo a dizer. Olá, boa tarde. Se tem coisa que não compactuo e não transijo é com a violência. Sou incapaz até de defender a violência quando ela é feita para combater a violência. Por isso, fico especialmente irritado quando assisto ou leio ou escuto pessoas culpando as vítimas em caso de estupro. Aliás, já ouvimos isso várias vezes. Até de políticos. O estupro é uma violência das mais terríveis. Porque além de vilipendiar o corpo, atinge a alma da vítima. A sua prática nada tem a ver com músicas, com roupas ou o comportamento das vítimas. Tem a ver com machismo, por entender que a mulher é propriedade do homem. Na semana passada, um caso chocou o Brasil. Mas ele não é isolado. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. E o que é pior, na maioria das vezes, dentro do seu próprio lar, seja pelo marido, pelo namorado ou por um familiar. E mesmo assim, encontramos complacência. O desenvolvimento de uma nação não se dá apenas do ponto de vista econômico. Se dá, antes de mais nada, por compreender e assegurar os direitos fundamentais e individuais, em especial o da liberdade. Que não significa poder fazer o que quiser, mas que é, antes de tudo, compreender que a minha liberdade termina quando inicia a liberdade do outro. Espero, sinceramente, que casos emblemáticos como este sirvam para que possamos aprofundar a discussão. E que, de uma vez por toda, compreendamos que a mulher merece ser tratada, não só com respeito, mas como ser humano e como cidadão. Ou isso, ou a barbárie. Falei e assino embaixo. É verdade, Júlio. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de arte. Tem artistas que criam objetos belíssimos, alguns para decorar o ambiente, outros para servir os utilitários. Mas o uso e o tempo desgastam. E é nessa hora que entra em cena outro tipo de artista, o restaurador, que com habilidade e com muito carinho e paciência tenta vencer as marcas do tempo. Veja na reportagem de Gabriela Belo. O desafio é resgatar a arte, a perfeição dos detalhes. Um trabalho que pode durar meses ou anos. É uma imaginação bem latinha. Essa arte aqui. É muito complexo. Habilidade e carinho que resultam em peças encantadoras. Hector Rogério acumula uma variedade de antigüidades e aos poucos resgata os detalhes originais. Na antiga garagem passa horas trabalhando. O serviço é minucioso. Precisa de atenção e silêncio. Você pega coisas assim, um século de vida, coisas que você nunca tinha visto. Mas geralmente, assim, leva no mínimo um mês para restaurar uma peça. Uma peça com cupim, você tem que deixar envenenado, você tem que deixar um tempo repousando a peça. Aí depois todo o processo de limpeza, restaura, então vai longe. Rosana é ainda mais atenta aos detalhes. Ela embarcou no universo dos antigos quando conheceu Hector na cidade de Venancio Ares. Os anos de namoro passaram, ela abandonou a faculdade de letras para se dedicar exclusivamente a décadas restaurações. A gente faz várias peças ao mesmo tempo. Aquelas peças, por exemplo, elas eram bem escuras, é um louro, que foi tingida. A gente está uniformizando o tom, marrom, acestanhado, mais uniforme, bem mais claro do que o original. Foi meio que por acidente. Eu comprei um violão, faltava uma peça. Aí fui atrás, só que saía muito caro a peça. Aí eu fiz a peça e dali peguei gosto pela coisa. E só por aí, né? Espalhou entre os amigos, vizinhos, parentes, né? Nunca mais espalhou. Estamos aqui no espaço de comercialização do Héctor Rogério, que é restaurador há 30 anos. Ele que começou o trabalho aqui no município de Cachoeira do Sul, foi morar em Venancio Ares e por lá trabalhou durante 15 anos. De volta à Cachoeira do Sul com diversos trabalhos, afinal de contas, falta tempo para dar conta de tanto serviço. Como que é para ti, Héctor, esse serviço e hoje ver tantas peças já restauradas por ti? É um sonho realizado, né? A gente passa tanta dificuldade de chegar a um ponto desse, né? É muito tempo de pesquisa, né? É só satisfação mesmo. Tu vê uma peça restaurada que tem um valor estimativo, né? Ver a satisfação do cliente quando vê a peça nova, né? Estado de nova, né? É muito bom. É mais satisfação pessoal do que financeira, né? Você acaba, às vezes, abrindo mão até de uma profissão que se dá mais dinheiro, né? E o pessoal pensa, Ah, isso aí dá muita grana, né? Não dá nada, né? Dá para viver, sabe? Dá para ver legal e se divertindo, né? A dificuldade nem é pôr o preço, a dificuldade é o tempo de restaurar, sabe? Então, nesse tempo aí, tu está contando o tempo de vida, né? Então, fazer uma peça que tu, de repente, leva quase um ano no restaurante, sabe? Tu não tem como pôr um valor muito alto em cima, porque, ah, eu vou ficar um ano no restaurante, né? Tu dá um valor, claro, e aí tem toda aquela mão de obra. Então, tu tem que conciliar, às vezes, vários trabalhos juntos, né? Duas relíquias, que estão nas mãos do restaurador em pleno funcionamento novamente, acumulam meses de dedicação. Um dos pianos pertenceu ao Papa Pio X. O outro era do antigo Cine Coliseu. Ele atraiu plateias nas tardes de domingo e hoje é de um cachoeirense. É uma satisfação, né? É uma peça histórica, então, tu lê como se fosse um livro, só que foi, claro, uma história que se conta diferente. Mas é bacana, porque é uma peça, assim, além de contar um pouco da história de cachoeira, era uma peça que muitos artistas tocaram ali, artistas famosas, né? Muito bom! Parabéns, Hector! Um artista que ainda preserva a nossa história. Bom, a seguir você vai ver uma entrevista exclusiva com o advogado Alexandre Rolweg. Rolweg foi atropelado em março, aqui em Cachoeira do Sul, enquanto fazia sua corrida diária. Ele estava voltando para casa. O motorista que o atropelou invadiu a calçada na contramão e estava em alta velocidade. Eu acho que, assim, ó, o apoio que eu tive dado para a minha família e meus irmãos, que me deixaram só em nenhum minuto. E um pouco de fé, um pouco de sorte, tudo misturado, né? Isso aí. Fico um pouco... Gostei nada de falar disso. Primeira vez que eu estou conversando, assim, um pouco... Sobre isso? Sobre isso. Então, umas coisas. Fale, um pouco do controle. E no Dia Mundial Sem Tabaco, falamos de uma das doenças que mais acomete o fumante, a DPOC, mais conhecida como enfisema pulmonar. Nós já voltamos. Estamos de volta e falamos agora de uma história de superação, coragem e fé. O advogado e empresário Alexandre Roveg foi atropelado em março deste ano quando retornava para casa de uma corrida habitual que ele fazia diariamente. Com exclusividade ao NTSU, Alexandre conta como foram seus dias desde o acidente e sua caminhada de superação diariamente. Março de 2016 ficou marcado na história da família Roveg. Alexandre, 49 anos, voltava de sua corrida, hábito que mantém há tempos, quando foi colhido na calçada de casa, na rua Ernesto Alves, por um automóvel que trafegava em alta velocidade na contramão, conduzido por Rafael Barreto Seade, que fugiu sem prestar socorro. Alexandre foi conduzido ao HCB inconsciente e permaneceu por 37 dias hospitalizado, tempo esse dividido em atendimentos em Cachoeira do Sul e no Hospital de Santa Maria. Na última quinta, ele nos recebeu em sua casa e contou como foi viver dias de luta pela vida e mostrou que está em franca recuperação. 7 de março, às 19 horas e 5 minutos, um acidente poderia ter terminado de uma forma bastante trágica, mas a gente volta a tratar desse assunto com uma notícia maravilhosa. Do meu lado está o Alexandre Roveg, que foi atropelado violentamente aqui, próximo da casa dele, quando fazia uma corrida, que era um hábito dele, e olha aí que maravilha, o Alexandre está 100%. Como é que foi essa jornada, Alexandre? Inicialmente, boa tarde, Thelma. A jornada, ela é bem, vamos dizer, trabalhosa, né? Porque envolve uma série de pessoas da família, envolve o meu bem-estar, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer tudo dentro do previsto e estamos aí, né? De volta com toda a força. Isso, ainda falta um pouquinho, um pouquinho para estar de volta como era antes do acontecido. Do acidente em si, não lembro nada, isso aí eu não me recordo nada. Eu me recordo depois já de algum tempo, já em Santa Maria, saí da UTI, quando eu estava no quarto, aí que eu tenho lembrança de alguns momentos. Mas assim, antes do acidente, do acidente em si, eu não tenho lembrança nenhuma. Na verdade, além de não lembrar, Alexandre faz questão de não ter qualquer detalhe do que aconteceu. A família reuniu todas as informações que foram veiculadas pela imprensa, mas ele não quer saber de nada. Eu acompanhei alguma coisa pela internet, depois que eu estava mais orientado, né? Eu olhei algumas coisas pela internet. Mas assim, de matéria que saiu no jornal, de momento eu não quero ver. Eu imagino. Ah, tem lá em casa tudo que saiu no jornal. Não, guardou. A família é a força do empresário. Ele enfatiza o quanto esse suporte foi fundamental em sua recuperação. Para ele, a volta à vida depois das complicações e decorrência do acidente devem ser um conjunto de fatores, especialmente a união e o suporte dos irmãos. Um pouco de sorte. Uma coisa que os médicos me disseram que me ajudou muito foi a minha questão do meu preparo físico. O fato de eu ser um pouco mais... Não sou forte, mas fraco. Agora eu estou um pouco mais fraco, né? Mas eu não fumo, não lendo, não jogo. Então isso me ajudou muito, porque eu tive uma inflamação no pulmão. Se porventura eu fumasse, se tivesse alguma obrigação, ia complicar mais ainda, né? Então... Eu acho que assim, ó... O apoio que eu tive dado... Para a minha família, meus irmãos, que... Não me deixaram só em nenhum minuto. E um pouco de fé, um pouco de sorte, tudo misturado dentro. Tudo isso aí. Fico um pouco... Emocionado falar disso. Eu não entendo. Primeira vez que eu estou conversando assim um pouco... Sobre isso. Sobre isso. Então, algumas coisas, fogem um pouco do meu controle. Né? Mas isso aí, no geral, eu estou 99 mil, né? Não, 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 não. Agora é só... O próprio convívio, né? Vai... Ele vai me fazer, né? Vou botar. É, vou botar. Conta um pouco para quem não conseguiu acompanhar de perto essa história, como é que foi a tua recuperação. Bom, a minha recuperação, ela... Se é que a gente pode dizer assim, ela foi bem tranquila, digamos assim. Porque eu tive em todo momento, todo momento que eu tive em Santa Maria, eu tive apoio da minha família, dos meus irmãos. Isso aí me facilitou muito, me ajudou muito. E depois, toda aquela rotina de hospital, de enfermeira, de, né? Não é nada muito agradável, mas eu tive condições de suportar isso aí tudo. Então, estamos aí, estamos aí para tocar a vida adiante, né? Falta só eu me readaptar ao convívio, né? Porque eu fiquei muito tempo recluso em hospital e coisa. Conviver com as pessoas e voltar ao meu trabalho. Tu teve uma fratura no queixo, um problema no pulmão, o que mais? Bom, o que eu sei... Eu quebrei o queixo, já foi corrigido. Tive uma inflamação no pulmão, que também já foi solucionada. E o que eu me recordo, assim, basicamente, esses foram os problemas maiores que eu tive. A Clarice, irmã do Alexandre, está aqui junto com a gente. Ela está sentada do outro lado ali. Ela lembra os dias que ele ficou no hospital, enfim. A Clarice é o diário dele. A gente acompanhou tudo, todo o tempo. Ele não ficou um minuto sozinho. E a gente puxou ele a volta. Puxamos, puxamos com toda a força. Minhas filhas, as sobrinhas ajudaram muito. O filho também. Foi maneirão, assim. Nós não deixamos ele. E por sorte e por competência dos médicos e do pessoal que me assistiu, eu estou de volta aqui. Estou de volta. Vamos de novo. Agora tu está fazendo um tratamento de Santa Maria. Estava me contando que quase tudo foi feito lá. Está só por uma liberação de uma fisioterapeuta, é isso? Na realidade, eu já tenho a liberação geral de todos os médicos que me atenderam. Ainda estou lá com uma fisioterapia e mais a questão do aparelho. Mas fora isso, eu já tive a liberação de todos os médicos. Principalmente do neuro que me acompanhou lá em Santa Maria. Já disse, Alexandre, tu está liberado para fazer o que tu quiser. O neuro te acompanhou porque tu teve uma batida muito forte na cabeça. Tu estava me explicando. E isso implicou em algumas sequelas, como a perda do equilíbrio. Então, na verdade, não teve nenhuma fratura crâniana. Alexandre, né, Alexandre? É, embora, deixa eu colocar aqui, de memória eu não tive. Só esse bloqueio? Não, o bloqueio do fato em si. Mas fora isso, eu me recordo de tudo o que ocorreu, o que eu vinha acontecendo antes do acontecido. Me lembro de tudo, né? No nome de todo mundo, eu não esqueci de nada. O meu neuro lá em Santa Maria me disse, Alexandre, tu não vai te lembrar do acidente. Então, tá, não lembro, não me lembro. Melhor assim? Eu acho, eu acho. Me lembro de tudo antes e tudo depois. Então, só aquele momento ali que aconteceu de um dia ou dois dias. Mas a minha memória está ali. Essa recuperação, depois de uma coisa que foi muito violenta, embora tu não tenha essa certeza, e tu me disse que também nem está muito interessado em pensar a respeito disso, se atribui a quê? Eu acho que é ao interesse ou à vontade de viver. A vontade de estar com os meus. No geral, é isso. Fico um pouco emocionado para falar dessas coisas. Alexandre, eu não posso fugir disso. E com relação ao Rafael? Qual é o teu sentimento em relação a ele? Bom, com relação a... Eu conheço ele já de outras épocas, mas eu não tenho nada a te falar a respeito disso. Eu acho que isso é um acerto dele com a justiça, dele com... Com a justiça em si. Ele que vai se entender com... Com a justiça o que ele fez, se é devido, se não é devido. Isso não cabe a mim decidir. Sem rancor? Não. Sem rancor. Lógico, se eu, porventura, enxergar, ele não vou cumprimentar, mas também não vou fazer festa, né? Não, aconteceu o que aconteceu, e ele que vai se entender com quem é de direito. Não cabe a mim decidir isso aí. Alexandre, volta a correr? Com certeza. Agora, semana passada, em Porto Alegre, já teve uma corrida que eu queria participar. Já? Já. O pessoal achou melhor eu não ir, esperar a próxima etapa, mas em breve eu já estou na rua, correndo. Então está aí. Com a graça de Deus, com essa família, bem estruturada, com todo o suporte que ele teve, médico, das orações, e do pensamento positivo que a gente acompanhou nas redes sociais, no pessoal que muitas vezes acessou a página da TV, que viu as notícias que nós transmitimos a respeito da saúde do Alexandre. Deus foi generoso e concedeu essa vitória para essa família, e não demora muito, a gente está vendo o Alexandre correndo pelas ruas de Cachoeira de novo. Cachoeira do Sul, com dia de sol e aumento de nuvens a partir da tarde. Pode chover durante a tarde, mínima de 14, máxima de 18 graus. Amanhã, quarta-feira, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas variam entre 8 e 17 graus. Já na quinta-feira, Cachoeira do Sul terá dia de sol com nuvens durante o dia. Pode chover durante a tarde. As temperaturas devem ficar entre 7 e 17 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Nesta terça-feira, o ciclone extra-tropical se afasta do estado e deixa o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será ensolarado com poucas nuvens. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16. Em Passo Fundo, no norte do estado, 16 graus. E em Santa Maria, na região central, também 16. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17. No NTSOU Saúde de hoje, falamos de enfisema pulmonar, atualmente chamada de DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Dr. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Por que resolveram mudar a nomenclatura de enfisema pulmonar para DPOC? Porque, na realidade, o enfisema pulmonar é um dos componentes do DPOC, né? O paciente que tem DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, ele tem um achado no pulmão que se chama enfisema pulmonar, que é a destruição do parênquima pulmonar. Isso é um dos componentes do DPOC. E essa nomenclatura era um pouco confusa porque os britânicos e os americanos costumavam chamar de maneiras diferentes essa doença. Uns chamavam de enfisema e outros chamavam de bronquite crônica, que é outro componente do DPOC, que é a inflamação dos bronquios, que faz aquele sintoma de tosse e de catarro crônico. Então, havia essas duas nomenclaturas e foi feito um consenso para falar no nome comum e se optou por esse nome, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, que a sigla é DPOC. E como que se desenvolve essa doença? O que causa a DPOC? A DPOC, em mais de 90% dos casos, é causada pelo cigarro, né? Então, é uma doença que a característica dela é uma limitação ao fluxo aéreo irreversível, progressivo e causada por uma reação inflamatória anormal do tecido pulmonar a gases tóxicos e fumaça, né? Então, qualquer gás ou fumaça pode determinar o desenvolvimento do DPOC. Uma estimativa aproximada, sim, é que em torno de 90% desses casos sejam causados pelo cigarro. Isso varia um pouquinho de acordo com a população que a gente estuda, podendo ter uma maior prevalência em países que são mais industrializados de DPOC causada também por poluentes ou também por exposição à queima de outros materiais biológicos, como lenha ou carvão, também pode determinar o DPOC. Tá, e o que a pessoa sente? Quais são os sinais de DPOC? A principal característica do paciente com DPOC é a falta de ar e principalmente relacionada às atividades físicas. O paciente não é como um asmático que tem crises de falta de ar. Normalmente é uma falta de ar que ela se instala e a partir do momento que ela se instala o paciente não deixa mais de sentir aquela falta de ar relacionada a algum exercício físico. E essa falta de ar é progressiva. À medida que o paciente permanece com aquele hábito que está causando a doença, a doença vai progredindo e aquela falta de ar que era anteriormente só para algum exercício de maior intensidade começa a se tornar para aqueles exercícios mais habituais e assim progressivamente. Também outro sintoma comum é o sintoma da bronquite crônica que é a presença de tosse. Principalmente a tosse presente em pelo menos três meses em pelo menos dois anos consecutivos configura a alteração clínica que a gente chama de bronquite crônica que também é um dos componentes do DPOC. Aqui no sul nessa época de frio se usa muita lareira e isso pode desencadear um enfisema, um DPOC? Pode. Normalmente é uma exposição mais prolongada e geralmente quando a lareira ou fogão a lenha eles causam maior quantidade de poluente dentro do ambiente fechado. Se é um fogão a lenha ou uma lareira que produz muita fumaça para dentro do ambiente a probabilidade do paciente inalar aquilo por um tempo mais prolongado e desenvolver DPOC é maior. E como que o médico faz esse diagnóstico? O diagnóstico DPOC a gente pode ter pistas pelo que o paciente nos refere mas o principal exame diagnóstico se chama espirometria que é conhecido como exame do sopro. Esse exame ele vai demonstrar a obstrução ao fluxo aéreo e é ele que vai permitir que a gente feche o diagnóstico de DPOC. Então foi feito um estudo estudo platino nas principais capitais da América do Sul através da realização desse exame na população e foi estimada uma prevalência por exemplo em São Paulo em torno de 15% e 16% das pessoas tinham essa limitação ao fluxo aéreo então tinha o diagnóstico de DPOC e entre essas pessoas 87% não sabiam que tinha doença então às vezes o paciente tem o sintoma mas não tem o diagnóstico para fazer o diagnóstico a gente precisa do exame chamado espirometria que todo paciente tabagista deveria fazer. E como que deve ser o tratamento da DPOC do entizema eu falo enfisema também porque as pessoas a maioria das pessoas conhece como enfisema pulmonar que agora é DPOC. Isso é a maioria das pessoas não conhecem o termo DPOC a maioria conhece ainda como enfisema. O tratamento a gente consegue a partir agora dos anos 2000 usar tratamento mais bem direcionado para o pulmão e com maior efetividade. Até a década de 90 a gente não tinha tratamento para o DPOC a gente só nebulizava ou fazia uma bombinha de curta duração para aliviar sintoma mas não havia um tratamento. Agora a gente dispõe de tratamento através de bombinha medicações inaladas que são inaladas e atuam somente sobre o pulmão sem aquele mito todo de gerar dependência ou de fazer mal para o coração. As bombinhas elas vão levar uma medicação moderna até o pulmão vão aliviar sintoma vão agir só no pulmão e não vão ser absorvidos para o resto do corpo não vai haver nenhum outro tipo de efeito colateral. E esse tratamento ele visa principalmente melhorar os sintomas do paciente o paciente vai sentir melhor ele vai ter uma melhor tolerância aos exercícios ele vai diminuir o componente da bronquite também vai ter menos tosse vai ter menos catarro e outro componente importante do tratamento é evitar que o paciente tenha o que a gente chama de exacerbação do DPOC que é aquele paciente que tem uma doença estável e por algum motivo ou pelo frio ou por alguma infecção de véria superior viral ele piora dos sintomas ele aumenta a falta de ar aumenta a quantidade do catarro ou o catarro fica mais amarelo necessitando de alguma modificação no tratamento isso a gente chama de exacerbação e isso faz com que a função pulmonar do paciente caia de uma maneira abrupta e essa função ele não recupera mais dali pra diante essa função só tende a cair mais ainda e isso piora muito o prognóstico do paciente hoje a gente sabe que uma exacerbação do DPOC que necessita hospitalização ela tem uma mortalidade maior do que um paciente que tem um ataque cardíaco e é hospitalizado então o paciente que vai pro hospital por uma exacerbação do DPOC ele tem um prognóstico uma sobrevida pior do que o paciente que tem ataque cardíaco dá pra medir esse grau de mortalidade é muito letal essa doença? a exacerbação ela determina não só uma grande mortalidade intrahospitalar pela exacerbação mas também uma mortalidade a mais longo prazo dentro de um ano cinco anos é mais fácil o paciente vir a falecer aquele paciente que internou por uma exacerbação do DPOC do que por um ataque cardíaco por isso até se discute hoje uma mudança na nomenclatura de exacerbação do DPOC para ataque de pulmão para ficar um nome mais habitual para as pessoas notarem a gravidade dessa situação se a pessoa foi diagnosticada com enfisema ou DPOC ela é impedida de fazer alguma atividade a sua vida a qualidade de vida modifica em algum momento? é, o paciente com DPOC tem dependendo do estágio da doença ela tem um comprometimento na qualidade de vida piora muito a qualidade de vida mas esse paciente ele não é impedido de fazer nenhuma atividade física muito pelo contrário é indicado realização de atividade física principalmente atividades de fortalecimento muscular porque a DPOC é uma doença crônica inflamatória do pulmão só que ela tem liberação de mediadores inflamatórios que determinam uma série de efeitos em todo o organismo efeitos sistêmicos um deles é a fraqueza muscular então a gente pacientes com DPOC a gente na maioria dos casos indica uma reabilitação cardiopulmonar que envolve também exercícios físicos para isso o paciente tem que estar com o tratamento correto para ele passar a tolerar esses exercícios e hoje em dia as medicações que a gente usa permitem então que o paciente melhore a qualidade de vida e tolere exercícios físicos existe prevenção além de deixar de fumar é claro a prevenção principal é parar de fumar então o DPOC é uma doença tratável e prevenível e a prevenção envolve principalmente o tabagismo como em torno de 90% das pessoas que tem DPOC tem a doença pelo cigarro então o principal é parar de fumar aí outras formas de prevenção envolvem qualquer outro tipo de exposição a fumaças desde a fumaça do fogão a lenha em casa da lareira até a poluição ambiental que é uma coisa até um pouco difícil da gente deixar de se expor tá certo doutor Gustavo muito obrigada pela sua participação mais uma vez conosco aqui no NT Sul eu que agradeço muito obrigado bom nós ficamos por aqui obrigada pela sua companhia uma ótima tarde para você tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri